Escatologia bíblica 2, o tomo 25, os israelitas fiéis são salvos. Bom, vamos ler Apocalipse capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8. Versículo 1 diz assim, Para entender esse comentário aqui, você deve ler Daniel capítulo 7, onde as nações e o seu desejo de dominar é simbolizado nos ventos. Então diz lá Daniel que ele teve uma visão e nessa visão apareciam os quatro ventos do céu combatendo no mar grande. De onde vão subir quatro bestas, quatro animais. Então quando aparecem esses quatro anjos controlando os ventos, certamente essa simbologia está falando de Deus controlando as ações das nações. Porque as nações querem destruir Israel. Número 2 E viu outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então observe que essa revelação que João recebe no Apocalipse, é uma revelação dirigida a Israel. Bom, essa revelação não identifica o tempo da grande tribulação em que ocorre essa proteção. Mas tudo indica também que seja na segunda parte da grande tribulação. Por quê? Na primeira parte, todo Israel está sendo enganado pelo anticristo. E eles conseguem se livrar daquela aliança maligna. E na segunda parte, o provável é que o número de israelitas se convertendo cresça. Por quê? As duas testemunhas profetizaram na primeira parte da grande tribulação. E claro, as duas testemunhas profetizaram sobre Jesus. Falaram para os israelitas, falarão para os israelitas, que o Jesus que eles, que os seus antepassados mataram, era, na verdade, o Messias. Ele é o Messias. E ele viveu, ressuscitou, e pode livrá-los das ações malignas desses últimos dias. Então, isso certamente vai gerar muita conversão entre os israelitas. Na segunda parte, é que essas conversões devem crescer. Por quê? Na metade da grande tribulação, a aliança foi rompida. Tudo indica que as duas testemunhas têm uma participação importante no rompimento dessa aliança, porque elas profetizam por três anos e meio. Se elas começaram a profetizar na primeira parte da grande tribulação, como o Apocalipse 11 indica, elas morreram na metade da grande tribulação. Depois elas ressuscitam, sobem ao céu. Então, aquilo foi um grande sinal para os israelitas, porque também aqui na Terra ocorre um terremoto. Então, o número de israelitas convertidos será grande. E Deus vai proteger esses israelitas. Ele dá aqui um número de 144 mil. E diz o versículo 5 da tribo de Judá, 12 mil assinalados. Da tribo de Rubens, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. De Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Sacar, 12 mil. E da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Eu coloquei aí na página seguinte para vocês, um quadro onde eu falo, onde eu mostro as 12 tribos de Israel e mostro que duas tribos, elas simplesmente desapareceram. As 12 tribos aqui, eu estou falando das 12 tribos que entraram em Canaã e receberam porção de terra. Ok? Dan recebeu uma porção de terra. Mas ela não aparece. A tribo de Dan não aparece aqui no Apocalipse. A tribo de Efraim também recebeu uma porção de terra. Excelente, porque Josué era da tribo de Efraim. Mas Efraim também não aparece aqui no Apocalipse. E dois homens que não receberam porção de terra, José e Levi, eles aparecem no Apocalipse. Bom, a tribo de Dan, talvez ele não apareça no Apocalipse, aí o comentário agora vai dizer. Logo abaixo aí eu deixei um comentário para vocês. Olha. Duas tribos não foram citadas, Dan e Efraim. Efraim é substituído por José, o que consideramos natural, porque José era o pai de Efraim, né? Porém, Dan foi substituído por Levi, que não tinha tribo, ou seja, tribo em termos de terra. Ok? Os descendentes de Levi, eles ficaram habitando nas tribos, porque eles eram os que cuidavam da religião de Israel. Mas aqui, quando fala dos protegidos, fala dos levitas, que, claro, envolve também os descendentes de Arão, que eram levitas, sacerdotes. Por que Dan não foi citado? Eu coloco uma pergunta. Essa é uma interrogação difícil de ser respondida. Mas vamos observar algumas verdades sobre esta tribo. Ela era a segunda maior de Israel, você pode ler lá em Números capítulo 1, versículos 26, 27, 38 e 39, perdendo apenas para Judá, mas mesmo assim recebeu a menor porção de terra. Segundo ponto, recebeu uma porção de terra, conforme a sorte, foi sorteado, né? Junto aos filisteus, e acabou perdendo essa porção de terra, e foi para o norte de Israel, e conquistou uma cidade, chamada Laís. Sansão, ele era da tribo de Dan, e ele lutou contra os filisteus, exatamente porque os filisteus oprimiam, os israelitas e a primeira região, como Dan ficava na fronteira com os filisteus, a primeira região era da tribo de Dan, e eles acabaram perdendo essa terra para os filisteus. Por fim, acreditamos que Dan não recebeu o selo da proteção, porque na profecia de Jacó, ele é comparado a uma serpente, e o anticristo, provavelmente, seria dessa tribo, é uma possibilidade, né? Nós não temos como afirmar. O anticristo, existe a possibilidade dele, ser realmente um descendente de Davi, que esteja reivindicando o trono, mas seja espiritualmente um caído, né? Tá bom? Estaria servindo a Satanás, mas também pode ser que o anticristo, ele seja de outra tribo, e esteja mentindo, dizendo ser da tribo de Dan. Nós temos hoje diversos israelitas que se dizem descendentes de Davi, tem uma família chamada Abravanel, que é uma família muito famosa, a família do apresentador Silvio Santos, ele é dessa família Abravanel, e desde o século XIII da era cristã, eles começaram a se dizer descendentes de Davi. E como existem outros rabinos também, existe um rabino cabalista, que se diz descendente de Davi, e ele já ameaçou até matar o primeiro ministro de Israel pelos poderes da cabala, é um feiticeiro. Então, nós não temos certeza sobre o anticristo, mas existe a possibilidade dele ser da tribo de Dan, e mentir, dizendo ser da tribo de Davi, da tribo de Judá, e descendente de Davi, para poder assumir o trono. São possibilidades que nós não temos como ter certeza.